Dizem que o bairro é irregular, mas os moradores pagam IPTU há 20 anos. O maior problema é a falta d'água, que obriga todo mundo a contratar caminhões pipa. Esse caso veio lá de Juiz de Fora, acompanhe. Os carnês de IPTU estão guardados desde 1994, quando a taxa começou a ser cobrada. Seu Joel pagou tudo em dia. Na época eles falavam que isso aqui ia ter tudo de bom aqui, água, luz, esgoto, e a água até hoje não apareceu. A filha que foi criada no bairro conta que é preciso contratar carros pipa para ter água potável em casa. A gente paga caminhão pipa que não dura nem um mês. A situação teria ficado pior neste período de seca. A água da pequena fonte que abastecia o bairro secou de acordo com o Ivo. As águas que correm, as águas fluviais que correm, todas são infectadas com coliformes fecais, tudo isso é um problema sério, um problema de saúde pública. O Luiz Henrique conta que já procurou a Sesama diversas vezes. Ele mostra um memorando, no qual o diretor da empresa explica que a área é considerada pelo órgão como não regularizada, por conta de mudanças feitas no projeto de loteamento na década de 1980. No dia a dia nós convivemos aqui com o fato de que é uma via pública. Nós temos a coleta do lixo, nós temos a capina anual, nós temos iluminação pública, mas eles utilizam a justificativa de que é irregular. Ainda de acordo com o memorando, há um projeto de instalação da rede no local. Os moradores esperam a solução. Como que é irregular se a gente paga o IPTU? Há 20 anos meu pai mora aqui, 20 anos recolhendo IPTU.